É raro. É seu. Um perfume sagrado para antigas tradições, descoberto nas folhas de uma árvore da floresta amazônica. Este é o Capitiu. Colhidas uma a uma, são ingredientes de chás e deliciosos banhos restauradores. Água de banho em cantos de Capitiu. Uma fragrância floral com toques de pimenta rosa. Ousada, sensualmente encantadora. Novas águas de banho Natura Ecos. Os perfumes preciosos da grande floresta, revelados em novas fragrâncias delicadas e femininas.